Muito boa tarde, muito boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Estevam Araújo e eu trago informações e notícias sobre o Pernambuco. Pessoal, é isso aí. Estamos um pouco sumidos aí durante a semana, mas todo final de semana estaremos aqui firmes e fortes. Eu vou trazer os detalhes para vocês depois, tá bom? De tudo que está acontecendo. Mas, a princípio, hoje nós vamos falar da segunda parte do tutorial, de como instalar um Node corretamente. Eu já trouxe a parte 1, tá? É uma parte um pouquinho mais complicada, é uma parte mais difícil, concordo. Tem que baixar programa, tem que baixar extensão, tem que aplicar a extensão. É um pouco mais complicada a parte 1, tá? A parte 2 é a mais fácil de todas, pessoal. É a mais fácil. Porém, não é a mais simples. Não é a mais simples. E eu preciso da atenção máxima de vocês hoje, tá? Porque eu preciso esclarecer muitas coisas para vocês em relação à parte 2 do tutorial. Beleza, pessoal? Então, bora lá. Pessoal, olha só. Para quem ainda não é inscrito no canal, você que chegou de paraquedas aqui neste vídeo, né? Ainda não conhece a Pnetwork ou conhece a Pnetwork e não acompanha, aqui neste canal nós acompanhamos a Pnetwork há mais de um ano e meio. Nós estamos criando praticamente um dossiê aqui da Pnetwork. E se você tem interesse em acompanhar este projeto, se você tem interesse em ter informações e notícias sobre ele, se inscreva aqui no canal. Posteriormente, depois da rede aberta, nós vamos expandir nosso território aqui no canal também, mas até a rede aberta apenas vamos acompanhar a Pnetwork. Beleza, pessoal? Se você se sente à vontade de acompanhar este tipo de conteúdo, se inscreva no canal que você vai ser muito bem-vindo. Pessoal, olha só. Se vocês gostaram do vídeo, gente, não tenha dó do like. Clica nesse botão do like aí, por favor. Não tenha dó. Sem misericórdia. Manda like porque eu preciso do like de vocês. Se vocês gostaram, obviamente. Se foi útil para vocês. Se vocês entenderam o conteúdo. Beleza? E, pessoal, olha só. O mais importante de todos, eu preciso do feedback de vocês. No final do vídeo, eu gostaria que vocês comentassem, que deixassem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre o vídeo. Alguma dúvida que vocês tiveram, alguma pergunta que vocês queiram fazer. Eu leio todos os comentários. Quem me acompanha aqui no canal há mais tempo sabe que eu acompanho e leio todos os comentários. Eu vou responder todo mundo, sem exceção. Beleza, pessoal? Quem ainda não segue os grupos do Telegram, e quem ainda não segue ainda o meu Instagram, vou deixar o link aqui na descrição. Na descrição, inclusive, pessoal, tem muito link. Tem outros vídeos importantes para vocês verem também. Tem a nossa descrição, alguns alertas também. Não deixem de verem a descrição. Beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vocês podem seguir lá. Pode aplicar no grupo do Telegram, que vocês serão muito bem-vindos para poder tirar as devidas dúvidas de vocês. Beleza, pessoal? Então, bora para o vídeo. Olha só. Antes de mais nada, pessoal. Por que, Estevam, você está trazendo vídeos mais final de semana? Gente, a minha rotina virou uma loucura. Durante a semana de segunda a sexta, das oito, às dezoito horas, às vezes até dezenove, às vezes até às vinte horas, eu estou no escritório. Então, basicamente, todo mundo que já me acompanha mais tempo sabe que eu não vivo de YouTube. Basicamente, sabe que o quê? Eu não estou disponível desse horário também. Ah, não estou disponível desse horário. E é muito difícil para me gravar. Antes, eu ainda até conseguia dar uma fugidinha aqui, uma fugidinha ali. Aí, gravava um vídeo e trazia uma notícia importante aqui, mas agora, absolutamente, não tem como mais. Eu estou acumulando tarefas. Acumulando tarefas, responsabilidade. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque é mais de uma ponte de renda para a gente. Beleza? Então, bora lá? Conto com a compreensão de vocês, tá, pessoal? Conto com a compreensão de vocês aqui. Beleza? O canal vai expandir. O canal vai enriquecer muito mais aqui. E nós estamos juntos ainda acompanhando a Pnetwork firmes e fortes. A gente só mudou aí as datas de lançamento dos vídeos. Nós vamos focar mais nos finais de semana e durante a semana em plantões de urgência. Beleza, pessoal? Olha só. Eu tenho uma programação para vídeos nesse final de semana. Já vou adiantar para vocês sobre o que nós vamos falar. Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte do tutorial. Vou levantar todos os requisitos para nodes. Tá bom? Amanhã eu estou programando trazer o nosso boletim semanal. Eu tenho muita informação valiosíssima para trazer para vocês. Então amanhã fiquem atentos aqui. Ativem o sininho aí para não perder. Eu vou trazer o boletim semanal. E na segunda-feira ou terça-feira, pessoal, decidi abrir o jogo para vocês. Eu vou comentar com vocês aqui. Eu vou abrir um debate com vocês aqui sobre o porquê que a Pnetwork ainda não lançou. Eu vou trazer aqui a justificativa. Eu vou abrir o jogo mesmo, tá, pessoal? Eu não vou passar pano para ninguém. Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Eu vou falar para vocês o porquê que a Pnetwork ainda não lançou. Beleza? Então segunda ou terça-feira eu devo trazer esse vídeo para vocês. Bora lá? Bom, pessoal, olha só. Vamos falar primeiro dos requisitos para a Node. Eu trouxe um tutorial no vídeo passado, da primeira parte, que é um tutorial um pouco chato de ser feito. Tem que instalar aplicativo, programa, né? Tem que instalar extensão. É um pouco complicado. Mas é bem simples de ser feito também. Qualquer pessoa sem conhecimentos técnicos consegue fazer. Só que eu acabei não trazendo os Nodes, pessoal. Os requisitos dos Nodes. Justamente porque eu fui forçado a fazer um vídeo igual eu fiz passado. Eu não queria ter feito o vídeo daquele jeito. Que eu não estivesse narrando para explicar para vocês. Eu fui forçado porque as configurações do meu notebook são bem fraquinhas. É 1,3, sexta geração, 4 GB de memória. Então ele não suportou eu rodar o Docker e rodar o programa de gravação do vídeo. Então peço compreensão de vocês aí. Quem ainda não viu o vídeo, gente, está muito simples. Vocês podem ser beneficiados com o bônus de Nodes. Vou deixar o cardzinho aqui em cima, para vocês poderem acompanhar, beleza? Vai lá e não perca o tutorial, para vocês serem beneficiados na taxa de mineração de vocês. Beleza? Então, pessoal, devido a isso, eu trouxe o tutorial daquela forma. Então eu acabei não trazendo os requisitos narrados. Eu só coloquei na descrição. Então bora lá. Os requisitos para Nodes. Os requisitos básicos mínimos. Mínimo do mínimo. É justamente a configuração do meu notebook, pessoal. É 4 GB de memória e um Core i3 sexta geração com a virtualização ativada. Então, pessoal, essa configuração só te permite rodar o Node. O Node e o Docker. Não vai te permitir fazer mais nada no notebook, cara. Absolutamente. Você não vai conseguir abrir o Google Chrome. Você não vai conseguir pesquisar nem digitar no Word. É só Node. Beleza? É só Node e o Docker. Porque o Docker consome muita memória, gente. É mais de 3 GB de memória. Não sobra nada para as outras funções do computador. Então, por isso que essa é a configuração mínima. Estevão, a configuração ideal. Gente, a configuração ideal é pelo menos 8 GB de memória. 8 GB de memória e pelo menos um Core i5 a partir da quinta geração. É o ideal para você poder colocar o Node para rodar e ainda fazer suas tarefas que não sejam muito pesadas. Se for, por exemplo, em edição de vídeo, você esquece. Não tem como. Agora, pesquisar na internet, me assistir no YouTube através do Google Chrome, né? Até olhar, fazer algumas pesquisas básicas sobre a Pinnacle, que você vai conseguir com essa configuração de 8 GB. E um Core i5. Fora isso, gente, muito difícil. Você pode até ter um processador um pouco inferior ao Core i3, sexta geração, e ter 6 GB de memória, 8 GB de memória e conseguir rodar o dock. Mas menos que 8 GB e 4 GB de memória é impossível, tá, pessoal? Então, são esses os requisitos básicos. E é acessível também, tá, pessoal? É acessível. Agora, bora lá falar da segunda parte do tutorial. Olha só, pessoal. Primeiro, eu quero agradecer quem foi lá no vídeo do tutorial da parte 1 e deixou o like, tá? Muito obrigado. Vocês são demais. Não teve tantas visualizações e tantos likes assim como eu gostaria que tivesse. Por quê? Porque quanto mais gente for alcançada por aquele vídeo, mais gente vai ter node. Quanto mais nodes, a rede fica muito mais poderosa, né? Mas a gente vai chegar lá, deixa ele lá, é a mesma coisa que a gente plantar uma sementinha, né? Uma hora vai crescer aquela arvorezinha ali, beleza? Então, bora lá. Muito obrigado, tá, pessoal? Vocês que foram lá e deixaram o like, tá? Quem ainda não viu, já deixou o card aí, vocês dão uma olhada. Vamos lá. Em seguida, quero falar com vocês que a segunda parte é a mais simples, tá, pessoal? Porém, é a mais delicada. Olha só. Por que isso tem a ver com segurança de rede, pessoal? Tem a ver com segurança de rede. Quando você abre as portas de um roteador, você simplesmente, você tem que saber o que você está fazendo, né? Para justamente não ter problemas posteriormente. Porque quando você abre as portas do seu roteador, você está abrindo as portas para a rede externa, tá? Como todo mundo sabe, o nosso roteador, geralmente da internet de vocês, na casa de vocês, da minha casa, da casa de muita gente, é protegido pelo firewall, né? Quando você tira essa proteção, você pode ficar exposto ao ataque hackers. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, tá bom? Olha só, pessoal. Esse procedimento, né, da segunda parte do Node, ele não é indicado para você que tem uma empresa e você quer instalar o Node no computador da sua empresa. Gente, absolutamente não é indicado vocês fazerem isso, porque vocês estão abrindo a porta da rede da internet de vocês, né? Não façam isso. Questão de segurança. Estevam, você fala que a Pinetwork é segura. Sim, pessoal, é segura. É segura. Para mim, ela é muito segura. Só que, só que a rede da Pinetwork não está sob o nosso controle. Então, ela nunca vai ser 100%. Ela está sob o controle do CT, não sob o nosso controle. Por mais que nós confiamos na rede da Pinetwork, nós não podemos ter 100% de ser perda. Já viram aquela história? O seguro morreu de velho? Pois é. Então, o que nós estamos buscando aqui é 100% de certeza. Um alerta que eu quero fazer para vocês é em relação justamente a essas portas do Node. Se você tem um computador que você aloja senhas, se você tem computador que você trabalha com banco e você abriu as portas do seu Node, você pode ficar exposto. Você pode ficar exposto. Por mais, vou repetir, por mais que a rede da Pinetwork é segura, é segura. Só que não está sob o nosso controle total. Aqui nós buscamos controle total. Então, eu vou falar para vocês o seguinte. Antes de vocês iniciarem, essa segunda parte do tutorial, eu vou explicar para vocês por que eu não vou trazer nesse vídeo aqui, a segunda parte do tutorial. Eu indico para vocês o seguinte, utilize uma rede específica para o Node da Pi. Utilize uma rede específica, um computador específico, um computador com configurações básicas, só para o Node, beleza? E coloque numa rede específica, que você não precise, por exemplo, conectar o seu notebook de trabalho naquela rede. Para você deixar só para o Node. Este é o recomendável. Inclusive, muitos rigs de minerações via POU fazem dessa forma. É uma rede específica para aquele computador. É uma rede específica para aquele agente minerador. Vocês estão me entendendo? Então, o aconselhado é isso. Estevam, mas tem problema se eu quiser colocar na rede aqui da minha casa? Gente, não tem problema. Não tem problema. Se você tem conhecimento em informática, não tem problema nenhum. Porque você vai conseguir entender o que você está fazendo. Agora, para você que é leigo, não é recomendável. Se você tem um conhecimento em informática e mais avançado, você pode fazer, você sabe o que eu estou falando. Não tem problema nenhum. Agora, para você que é leigo, não é recomendável. Porque simplesmente vocês estão apenas seguindo o tutorial. Vocês não sabem o que está sendo feito ali. Qual a importância de uma porta de roteador aberto. Então, isso aqui é para precaver vocês. Inclusive, para forçar vocês também a pesquisar um pouquinho sobre. Porque é importante vocês saberem o que vocês estão fazendo. Então, eu vim trazer esses alertas aqui para vocês hoje. Façam isso que eu estou falando para vocês. Para vocês que instalaram a primeira parte do Node, instalaram corretamente o Docker e o programa da Pinetwork, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Segurança 100%. E vocês estão ganhando boost de mineração. Não tem problema nenhum. Então, fiquem à vontade e instalar a primeira parte. Agora, para a segunda parte, eu pretendo trazer na outra semana. No sábado da semana que vem. Então, já estou aqui compromissando com vocês aqui. No sábado da semana que vem. Eu vou trazer esse tutorial para vocês. De como vocês abrirem as portas. É a segunda parte do tutorial. De como vocês abrirem as portas do roteador de vocês. De como vocês liberarem a permissão no firewall. Vou trazer isso para vocês. É um vídeo que eu acho que vai demorar 3 minutos apenas. Muito menos do que esse aqui, por exemplo. Então, na semana que vem eu vou trazer isso para vocês. Até lá vocês dão uma estudada sobre qual é a importância disso. Beleza, pessoal? Para a gente fazer as coisas de forma segura. Beleza? E olha só. Como eu falei para vocês no vídeo anterior. Os nodes é o melhor boost que tem. Nem a indicação de pessoas é melhor do que os nodes. Por que, Estevam? Porque os nodes estão dando boost na taxa de mineração. E os nodes estão, inclusive, aptos a te fornecer recompensas por validação de transação. E as recompensas por validação de transação. Vocês sabem aí que a Pinetwork tem uma comunidade gigantesca. É mais de 30 milhões de pessoas. Imagine quantas transações irão ter. E para você que é node, você vai se beneficiar disso. Porque o pagamento das taxas vai ser dividido entre os nodes que validaram aquela transação. Então, muito possível, você pode... Se você for fazer uma comparação na sua taxa de mineração com o que você ganhar por recompensa, você pode estar ganhando 10, 15, 30 vezes mais Pinetwork do que se você só estivesse minerando no aplicativo da API. Entendeu? Então, tipo assim, os nodes são muito importantes para a rede, porque eles trazem mais segurança para a rede, porque eles trazem mais velocidade para a rede, porque eles abrem as portas para o comércio ter confiança na rede da Pinetwork. Eles são muito importantes por causa disso. E eles são também muito, mas muito favoráveis para você que quer ganhar muita Pinetwork. Porém, vocês precisam aí de um conhecimento no mínimo básico. E é isso que eu vou trabalhar com vocês. Beleza? Meu compromisso com vocês é no sábado que vem trazer o tutorial da parte 2 para vocês. Tá? Vou detalhar. Vai ser muito fácil de fazer. É muito simples, tá, pessoal? Muito fácil mesmo. Tá? Vou trazer para vocês aqui, ensinando como é que faz. E aí depois, até lá, na verdade, vocês dão uma estudada no que eu estou falando aqui. Beleza, pessoal? Então, olha só. Quero agradecer aqui o vídeo, a audiência de vocês. Amanhã nós estamos de volta com o boletim semanal, com importantes informações. E na segunda ou na terça-feira eu vou abrir o jogo para vocês. Vou falar definitivamente o porquê que a Pinetwork ainda não lançou. Beleza, pessoal? Conto com vocês. Peço um pouco de compreensão de vocês aqui. Estou muito atarefado ultimamente aí. Mas não é possível não da gente continuar acompanhando a Pinetwork, não. Estou firme e forte. Beleza, pessoal? Um forte abraço. Até a próxima. Valeu.